De Deus a minha bandeira, de abertura e suor Tem coisa boa chegando, nem algo acontecendo E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando, nem algo acontecendo E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi